Aê! Viva lá que João Grave chegou Esse é o J. Bruni da RT Pronto Eu tô pre... Bruni! Nós passamos a sete, oitocentas No pescoço cordão Naqueira de mil... Elas fala... Elas fala... Elas fala... Elas fala... Nós passamos a sete, oitocentas No pescoço cordão Naqueira de mil... Elas fala... Elas fala... Elas fala... Elas fala... Elas fala... Olhando, analisando Pra ver se tá normal Quando nós passa na rua Elas fala... Elas fala... Elas fala... Olhando, analisando Pra ver se tá normal Quando nós passa na rua Elas fala... Noig Bath Nóis passa da f... Oitocentas No pescoço cordão Naqueira de mil... Elas fala... Isso ela, isso ela, tronco Elas falam, isso ela, tronco Nós passamos de ela, senta-se no pescoço cordão Na queira de mil, elas falam, isso ela, tronco Isso ela, tronco Elas falam, 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 isso ela, tronco Essa Jeff 800 no pescoço e o cordão Na queira de mil Elas fala isso, ela Isso, ela, troca Elas fala isso, ela Isso, ela, troca Elas fala isso, ela, troca Olhando, analisando Pra ver se tá normal Quando nós passar na rua Elas fala isso, é do grau Isso, é do grau Elas fala isso, é do grau Isso, é do grau Elas fala isso, é do grau Olhando, analisando Pra ver se tá normal Quando nós passar na rua Elas fala isso, é do grau Ntl, os moleque é o grau Nois, 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 nois Passa Jeff 800 no pescoço e o cordão Na queira de mil Elas fala isso, ela, troca Isso, ela, troca Elas fala isso, ela, troca Isso, ela, troca Elas fala isso, ela, troca Nós passas Jeff 800 no pescoço e o cordão Na queira de mil Elas fala isso, ela, troca Isso, ela, troca Elas fala isso, ela, troca Isso, ela, troca Elas fala isso, ela, troca